Estão acompanhando aí a guarnição da patrulha Charles, com o posto do sargento Monteiro Cabo Antônio Marcos, e uma abordagem, ele citou dois, através de um patrulhamento, ao visualizar um casal de usuários já conhecidos da Polícia Militar, conseguiram aí constatar essa moto de produto de furto e roubo. Ao tentar abordar o casal, o mesmo tentou empreender fuga, mas foi dada voz de parada para os dois, e conseguiram aí deter o casal. Com eles, nada foi encontrado, nenhuma porção de droga, mas a placa da moto, ao ser checada, constou em furto e roubo, e diante dos fatos, a guarnição da patrulha Charles pediu apoio para que conduzisse aí o casal. A senhora está sendo agora tirada pela uma guarnição, que é o sargento Meireles, que está dando apoio ao sargento Monteiro. Essa abordagem aconteceu ali no setor 2, na rua Irapuru, naquela onde fica ali vários usuários que usam entropescente. Essa moto é uma motoneta bis vermelha, e diante dos fatos, os dois foram dados voos de prisão, e agora estão sendo encaminhados à unidade de Aliquemes, aonde será entregue ao delegado de plantão, que vai tomar medida que abriu o seu casal. Essa é a motoneta bis, que ela foi furtada, e agora à noite foi recuperada pela guarnição da patrulha Charles. A patrulha Charles composta pelo sargento Monteiro e o cabo Antônio Marcos. Agora sim, a moto está sendo entregue aqui na Unisp, mais uma moto sendo recuperada. Muitas motos na cidade estão sendo aí furtadas e também roubadas, e a polícia militar vem combatendo diariamente esse crime aqui em Aliquemes. Algumas são encontradas desmontadas, mas quando há encontradas assim, inteira, intacta, ela é entregue aqui na Unisp e Aliquemes. Aparentemente assim, você vendo a moto, nenhum defeito há nela. Apenas o casal estaria usando essa motoneta ali do setor 2, aproveita a abordagem e constatou a placa de furto e roubo. Agora sim, o sargento Monteiro finaliza a ocorrência e vai se entregar essa moto aqui na Unisp para que o seu proprietário venha e retire a seu bem, que foi recuperado pela polícia militar. Apenas o casal estaria usando a Unisp